Então não é só você reconhecer que pecou, não é só reconhecer essa semana eu menti, eu sei que você mentiu, eu acredito que tem muita gente mentirosa que vive da mentira, fui orgulhoso, eu sei que você é orgulhoso, eu sei que você é soberbo, pastor eu não tiro o olho das mulheres, eu olho sim, olho no trânsito, parou no semáforo, passou uma mulher sensual, eu mexo com ela, pastor eu... Você não está dando o devido peso para o pecado, a ênfase para o pecado, o pecado está sendo uma coisa psicológica, o pecado está sendo uma coisa superficial, técnica, burocrática